10 negócios lucrativos no Brasil com pouco dinheiro Olá meu nome é Luiz Alberto e você está no canal ideias para negócios se você quer iniciar um negócio e ainda não sabe qual a melhor opção eu vou recomendar 10 negócios lucrativos se você tem desejo de empreender com sucesso você precisa ver esse vídeo saiba que o Brasil vem atingindo as maiores taxas de empreendedorismo nos últimos anos então não fique de fora vem comigo nesse vídeo se ainda não é inscrito no canal inscreva-se já ativando o Sininho para receber vídeos como este toda semana alimentos e comidas os alimentos e comidas são negócios extremamente lucrativos e que dificilmente passa por crises todos precisamos nos alimentar e com a correria do dia a dia temos cada vez menos tempo para cozinhar por isso começar neste negócio com possibilidades infinitas vale muito a pena você pode abrir o negócio desde um simples carrinho de espetinho a grandes pizzarias restaurantes e lanchonetes todo mundo adora uma bela pizza uma boa carne assada logicamente para abrir fazer algo grande você precisará de um bom capital de investimento mas há muitas outras opções com menores investimentos como um food truck os food trucks vem ganhando o seu espaço e esse é um negócio com muitas vantagens você pode estar em um local fixo ou até mesmo se mover para locais diferentes como festas e eventos na sua cidade região temos inúmeros vídeos sobre alimentos e comidas em nosso canal e se você quiser saber mais detalhes sobre os food trucks acesse o card acima ou vídeo sugerido no final brinquedos infláveis as crianças adoram os brinquedos infláveis em uma festa infantil não pode faltar este tipo de entretenimento camelástica trampolins castelos touro mecânicos são brinquedos com alta demanda e ofereça seus produtos para festas de aniversários eventos e escolas promova o seu negócio com panfletos e principalmente nas redes sociais comece já esse negócio e você poderá recuperar o seu investimento rapidamente estética e beleza as mulheres brasileiras adoram estar sempre arrumadas e bonitas e os homens clientes também se caracterizam por serem elegantes e com isso geralmente gasta um pouco de dinheiro para manter uma boa aparência por isso começar um negócio neste ramo pode ser uma ótima ideia oferecendo o seu serviço de maquiagem manicure cabeleireiro depilação tratamento de pele para o rosto olhos e cabelos entre outros diferencia-se da concorrência oferecendo os seus serviços a domicílio o organizador de eventos muitas empresas realizam eventos para o lançamento de produtos ou até mesmo para os seus funcionários e a organização para um evento é algo muito trabalhoso tendo que cuidar de inúmeros aspectos para que o evento se realize e perfeitamente essa é uma tarefa que é inviável para a empresa fazer sozinha por isso oferecer os seus serviços para organizar o evento é muito lucrativo inicie com pequenas festas de aniversários para ganhar experiência depois vai crescendo e oferecendo serviços para maiores eventos como aniversários de 15 anos despedida de solteiros casamentos e até workshops e com fraternizações de grandes corporações e mesa de bolos e doces essa é uma ideia ligada anterior não a festa sem uma mesa com bolos e doces quando alguém dá uma festa quer vê-la perfeita e uma bela mesa de sobremesa é muito importante para essa festa você precisará de utensílios básicos para festa como copos pratos suportes para bolo suporte para doces potes descartáveis garfos colheres guardanapos entre muitos outros comece com aniversário de crianças esses são mais simples e podem ser mais fáceis e menos estressante para o seu negócio e que por dentro das tendências infantis ofereça decorações que as crianças gostem como os super-heróis mundo e para o estilo das fadas e princesas sublimação e personalização de produtos e a personalização de itens é e sempre será um negócio muito lucrativo com a sublimação você pode imprimir o desenho que quiser em uma grande variedade de produtos personalize produtos como xícaras camisetas travesseiros bonés entre muitos outros o turismo e o turismo é um dos tesouros na economia de muitas cidades brasileiras a regiões que vivem somente do dinheiro do turismo e esse é um ramo muito lucrativo é muito promissor para o futuro ofereça o seu serviço de guia turístico e mostre aos seus clientes os lugares mais belos e emblemáticos ajude-os com o translado do aeroporto até os hotéis ofereça as melhores acomodações a turistas que gastam muito dinheiro em suas viagens aproveite disso e ofereça um serviço de qualidade a loja online e o e-commerce vem crescendo o ano após ano a compra e venda pela internet cresceu 41% só em 2020 e entrar nesse mercado é uma excelente ideia a grande vantagem de ter uma loja online é poder trabalhar desde casa e vender para todo o Brasil 24 horas por dia 7 dias por semana você pode vender os seus produtos físicos ou digitais desenvolva sua própria marca ou compre no atacado e revenda no varejo lucrando um bom dinheiro a mercearia ou mini mercado e abrir uma mercearia é uma ótima ideia devido a facilidade para comprar algum produto de uso diário e muitos vão a esses estabelecimentos ao invés de ir até uma grande rede de supermercado que está longe de suas casas você pode começar com produtos básicos de primeira necessidade por isso um dos pontos importantes é estar nos bairros onde se concentra a grande massa da população de baixa renda o blog e canal no YouTube nos dias de hoje graças à internet existem inúmeros negócios que você pode começar dentro de casa uma das ideias é a criação de um blog e o meu favorito um canal no YouTube trabalhar com a internet não requer muitos investimentos esse é um negócio escalável e no longo prazo isso pode se tornar uma boa maneira de ganhar dinheiro se você gostou da ideia pode criar o seu próprio blog e canal no YouTube faça um planejamento veja qual nicho é do seu interesse para não ficar entediado trabalhe muito faça muitos artigos vídeos que ajudem as pessoas com isso você receberá um grande tráfego isso pode demorar alguns meses mas vale a pena pois é um negócio muito lucrativo você ganhará com a publicidade apresentada eu recomendo fortemente que você trabalhe como um afiliado Amazon Hotmart ou monetize se alguém comprar os seus produtos você ganhará boas comissões por isso nos últimos três meses estes foram os meus ganhos somente com publicidade no YouTube nada mal não é mesmo como disse a muitas outras formas para você gerar dinheiro estas foram as 10 dicas de negócios para você e se você gostou gostou desse vídeo comente aí espero ter te ajudado vou ficando por aqui um grande abraço e bons negócios